Você sabia que dá pra reciclar os restinhos de esmalte? Eu sou Karine Inácio e esse é o Ateliê do Quintal. O que a gente faz aqui no ateliê pra reaproveitar todo o restinho de esmalte? Sempre que eu vou trabalhar na pintura das peças, eu deixo uma bacia do lado, que é onde a gente vai limpar o fundinho das peças com uma buchinha, onde eu vou lavar os pincéis, pinça, tudo que eu usar na esmaltação. Eu vou limpar, eu limpo a mesa também, eu não gosto de pôr jornal, né? Tem gente que coloca um jornal, esmalta em cima e depois joga no lixo aquele pó todo e aquele jornal, né? Tá perdendo material, tá colocando metais pesados ali na natureza, enfim. Não é bacana fazer isso. E nem descartar isso na pia, né, turma? Porque também a gente tá colocando ali elementos que não são tão bacanas ali na nossa água. Então, o que a gente faz? Deixa essa bacia, vou limpando tudinho, aí eu limpo, pinça, limpo o pincel, limpo o fundinho das peças, passo uma buchinha na mesa, depois eu aperto bem ela aqui, fica essa água sujinha aqui. Depois eu só vou lavar, né, no tanque normal, os pincéis, as ferramentas, já quando eles estão, né, bem limpos, é mais uma enxaguada mesmo. E aí eu vou guardando toda essa água suja, vou guardando, guardando. Como a gente tem aula aqui no ateliê, os alunos também, né, a gente passa essa orientação, todo mundo já sabe onde colocar a água suja do esmalte. Depois ela decanta, eu coloco num balde grande, ela vai decantando, em cima fica só água, essa água eu jogo, embaixo fica o esmalte. Sobra uma quantidade, turma, bem grande de esmalte, olha aqui, ele fica grossinho assim, né? E aí o que eu faço com esse esmalte que sobrou? Eu passo numa peneira de cozinha mesmo, uma peneira fininha, pra tirar às vezes o restinho de espuma, pelinho de pincel, alguma impureza que tenha ficado no esmalte. E aí o esmalte, ou uma pecinha pequena, ou uma plaquinha, né, pra ver que cor que deu. Às vezes a gente dá uma sorte e já sai uma cor maravilhosa. A gente teve duas vezes um reciclado que ficou muito bonito. Teve uma vez que deu um cinza com os pontinhos de lasque, a gente chamou de inverno, a turma ficou doida, a gente usou bastante. E teve uma vez que deu um esmalte, um tom de bege lindo também, que a gente chamou de areia, que a gente usou muito. Então às vezes sozinho já dá uma cor bacana pra você usar. Se der uma cor horrorosa, que é o mais comum, o que você faz? Ou você pode usar essa cor pra parte interna das peças, de uma moringa, de um jarro, né, uma parte que a gente não vê ali a cor do esmalte, mas que você precisa dele pra um utilitário, né, precisa ter sempre o esmalte por dentro. E você também pode mexer nessa cor, que foi o que eu fiz aqui, ó. Nessa canequinha. Saiu um esmalte horroroso, uma cor feia demais, não dava pra usar. E aí eu transformei esse esmalte num marrom. Como eu fiz isso? Acrescentando óxido de ferro. O óxido de ferro, ele é responsável principalmente pelos tons de marrom, né. E aí eu acrescentei óxido de ferro. Ele é um óxido que a gente pode colocar uma grande quantidade dele nos esmaltes, né, até 15%. Então você não vai estar prejudicando o seu esmalte, ele pode continuar sendo usado pro utilitário. Então eu coloco às vezes 5, 8, até 10% de óxido de ferro no meu esmalte reciclado. Esse aqui ficou um marrom maravilhoso. A gente fez uma coleção de peças. Eu usei bastante no São Francisco também. Deu um galão, turma, de reciclado de 5 litros desse esmalte maravilhoso. Pensa só. 5 litros que iam pro lixo, que iam poluir os esgotos ali, a natureza, né, encher de metais pesados onde não deve. Então é um material rico pra gente, né, super valioso. E a gente também tem esse cuidado aí de não dispensar aquilo que a gente pode usar, né. Então essa é a minha dica de hoje pra vocês, ó. Que lindo que ficou. E se você gosta de aprender sobre cerâmica e quer receber mais dicas, não deixa de seguir o Ateliê do Quintal.